Aqui comigo agora, que bom poder contar com um lugar onde você tem variedade com preços especiais. Que bom! Aliás, a gente tá... Superbom Supermercado, Zé. O nome já diz tudo. E essa prateleira aqui, ó? Isso, é o setor de iogurtes derivados de leite. Que, inclusive, tem uma variedade e é produto de primeira linha, né? Pra quem quer economizar, lugar certo. Lugar certo é o Superbom Supermercado. Olha, pra você que não abre mão de qualidade, preços especiais, atendimento diferenciado, aqui tem muitos produtos. E são três endereços, né? Isso, Camélia, São Geraldo e Araruna. Supermercado Superbom! Que bom ter você!